A conversa é de uma pessoa interessada em comprar um botijão de gás. E diz o seguinte, falei com você no Facebook, queria um botijão mais gás. O então responsável pelo depósito responde, está a R$ 230. Entrega hoje, se tiver registro em mangueira também, sim, aí fica R$ 245. A conversa continua com alguns áudios e depois o cliente recebe a localização para buscar pessoalmente o botijão. Nós estamos agora exatamente na localização que os golpistas enviam para os clientes. Aqui existe sim um depósito de gás, mas a conversa que nós mostramos agora no WhatsApp não partiu daqui de vocês, né Vinícius? Não mesmo. O que está acontecendo hoje em dia é o golpe da intermediação, né? Que através de os clientes virem ao nosso depósito, a gente conta para eles que a gente não fez anúncio no Facebook e quando eles chegam até o depósito, se deparam que caíram num golpe. Aqui é o seguinte, o cliente vê o anúncio no Facebook, lá tem um número de contato, entra em contato com aquele número, mas o número não é daqui do depósito. O número é de um golpista se passando por um representante do depósito. Nem página no Facebook vocês têm? Não, a gente tem uma página no Instagram, só que a gente faz algumas promoções lá, só que o Instagram ainda está em início. Então assim, a gente não tem um grande desenvolvimento ainda no Instagram. Aqui as nossas ligações que a gente atende, a gente tenta preservar ao máximo o cliente. Sempre quando o cliente chega até o gás na casa dele, a gente pede para ele fazer o Pix. Não para fazer o Pix antecipado, como os golpistas estão fazendo. Vocês não cobram antecipado, é só quando entrega mesmo? Sim, a gente prefere que o cliente pague na entrega do produto para evitar esse tipo de coisas, que está acontecendo muito hoje em dia. E nesse caso, quando a vítima chega aqui e aí diz o seguinte, vim buscar meu gás, acabei de comprar, já mandei o Pix antecipado, já está pago. E aí? Então, a gente já registrou um boletim de ocorrência pela Polícia Civil, e a gente está aguardando agora os clientes que acontecer de cair no golpe, eles registrarem também para estar pegando esses criminosos. Somos vítimas também, porque, infelizmente, a nossa empresa aqui é uma empresa séria, e a gente fica contradiado com essas coisas, porque acaba que as pessoas ficam desconfiando da nossa empresa também. Só que a gente é vítima como eles também, né? Quem está assistindo essa reportagem agora, preparando uma refeição aí, ó, se o gás acabar, tem que comprar outro. Mas tome muito cuidado, jamais transfira qualquer valor antecipado. E entre em contato com o telefone registrado mesmo, no site, registrado em fontes oficiais, para que você não seja vítima de um golpe. Precisa receber o botijão aí para terminar de fazer a refeição, né? Mas não pode marcar bobeira. Fica aí o alerta.